Todo o material estava em uma moradia localizada na rua Sorocaba, no bairro São Roque, em Pato Branco. A polícia foi até o endereço após receber uma denúncia de comercialização de drogas. Nós recebemos uma denúncia aí na manhã, de que haveria uma movimentação muito grande de pessoas aí no bairro São Roque, nessa residência, e que haveria aí a suspeita de estarem traficando drogas no local. Diante disso, a equipe deslocou até esse endereço e, ao chegar próximo do local, avistou o indivíduo em frente a essa residência que acabou correndo para o interior do pátio dessa casa. Foi seguido esse cidadão até lá e abordado no momento em que ele estava tentando dispensar as drogas que estavam com ele dentro do vaso sanitário e tentou puxar a descarga. Nesse momento, a equipe conseguiu conter esse cidadão e também pegar alguns papelotes de droga análoga à craque nesse vaso sanitário. Entre o que foi apreendido, dinheiro, cheques, celulares, computador, munições e artigos usados na construção civil. Existe um guindasse ali e alguns materiais que chegam a passar de R$ 2 mil. Então, o indagado e os dois não souberam informar, disseram que trabalham na construção civil, mas em nenhum momento estavam trabalhando, então estavam em casa e também não souberam informar de que local que eles conseguiram esses produtos. As apreensões foram realizadas durante a manhã da quarta-feira. Dois homens presos, além de tudo, o que foi apreendido. Existe um cidadão desses que já tem passagem por tráfego no início do ano, o que também gerou a suspeição da equipe quanto à procedência desses produtos. O outro cidadão não possui nenhuma passagem, mas como foi ele que correu da equipe e tentou abordá-lo, também vai ser encaminhado para dar justificativas junto à quinta SDP. Todo material apreendido foi encaminhado à delegacia de polícia civil. Quem reconhecer os artigos deve retirar, portando documentos. Nós pedimos que se teve algum cidadão, alguma pessoa que teve algum produto furtado, seja a serra circular, as maquitas, furadeiras, que deposte de alguma nota fiscal, algum comprovante que realmente a pessoa efetua a compra e também um documento civil, que desloque até a delegacia para fazer o reconhecimento desse produto e posteriormente ser devolvido para o devido proprietário.